Desta vez o trabalho de retirada de entulhos está sendo realizado nos bairros Jardim Floresta e Pinheirinho. Além de entulhos gerados no dia a dia nas residências, os caminhões estão recolhendo também móveis, utensílios domésticos e outros itens que acumulam água. Os proprietários das residências devem deixar tudo de fronte às casas para facilitar a equipe do departamento de limpeza. Mais uma vez pedindo à população desses bairros que nós ajudem, que tirem os entulhos, que façam a limpeza dos seus terrenos, aproveitem para descartar tudo aquilo que precisa ser descartado. É uma oportunidade, a prefeitura está passando, precisamos chegar até o meio de novembro com todos os bairros limpos. No último ano epidemiológico de julho do ano passado a agosto deste ano, Pato Branco teve 20 casos de dengue confirmados. Poucos em relação ao período anterior e ao que se vê em outras regiões do país. Mas os cuidados devem ser redobrados, especialmente porque nosso inverno foi brando, sem frio intenso, o que facilita para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Por isso é importante os moradores eliminarem todos os possíveis criadouros do mosquito. O mosquito está aí e nós precisamos agir com rapidez e segurança. Estamos com duas máquinas, cinco caminhões, uma equipe boa para trabalhar e espero que a população nos ajude para a gente continuar fazendo o mutirão.